Neste sábado, dia 27 de abril, teremos nosso mutirão pelo Remédio Vencido, Rio Perdido Protegido. Com a intenção de levar informação para a população e também fazer o recolhimento de remédios em desuso e remédios vencidos. É um momento importante e a comunidade está convidada a participar. Certamente, nós estamos com uma boa equipe de voluntários, com alguns apoiadores e nós estamos tendo também essa mobilização que haverá, Dovaldo, em todo o país. Nós estamos até aqui uniformizadas de Renova Brasil, que é uma escola de formação política nacional e todos os estados estarão com algumas iniciativas e nós escolhemos uma iniciativa que tenha a ver com a saúde pública, com a saúde coletiva e com o meio ambiente. Então, sim, vai ser muito legal vocês participarem com a gente, uma iniciativa importante de preservação do nosso Rio Perdido e coleta de medicamentos vencidos. Essa participação, essa mobilização, a sociedade ganha muito com isso? Sim, com certeza. Até porque nós estamos prezando pela saúde pública dos próprios cidadãos, né? São as pessoas que vão ser beneficiadas com isso. Então, quando a gente levanta esse assunto de saúde pública, de meio ambiente, a gente está prezando pela qualidade de uma melhor vida mesmo para o cidadão. Essa ação nacional, que também estará ocorrendo em Juína, estará acontecendo aqui nesse sábado? Sim, vai acontecer nesse sábado. Nós teremos postos de arrecadação, de recolhimento. Então, nós teremos módulo 5, módulo 6, Praça da Bíblia e Padre do Hílio, onde as pessoas poderiam ir até lá e levar os seus medicamentos, né? Para a gente possa fazer essa arrecadação. Ou, se ela preferir, também pode entrar nas nossas bios, nas nossas redes sociais e deixar o seu endereço, que a gente possa passar na sua casa e fazer o recolhimento também. Vários parceiros, apoiadores estão somando a essa iniciativa. Exatamente. Nós temos aí, com um braço direito, o Programa de Recuperação de Nascentes aqui de Juína. Nós temos Câmara Municipal, a Secretaria de Saúde, então, por meio do Poder Executivo. Temos o Pascoaloto Supermercado, a Drogaria São Jorge. Também o pessoal do Cicred vai estar aí se voluntariando conosco. Então, são vários agentes envolvidos nessa mobilização. É a primeira vez que isso acontece em Juína, né? Sim, e nós esperamos que futuramente nós possamos também trabalhar nesse sentido. Acredito que vai ser um evento, um mutirão muito benéfico, muito bom e muito proveitoso. Então, fica o convite para você, cidadão de Juína, para participar e colaborar conosco nesse grande mutirão. Só lembrando, gente, reforçando os horários que você, no seu bairro, poderá fazer aí o descarte de maneira consciente desses medicamentos, né? A Deusdete vai reforçar aí os locais para que você possa também participar dessa grande iniciativa. Então, nós começaremos às 8 horas da manhã. Será das 8 às 11 horas. Teremos os pontos de coletas na Praça da Bíblia, na Praça do Módulo 5, na Praça do Módulo 6 e no Padre do Hílio. Então, você que está nessa região, converse com as suas vizinhas, com as suas amigas, recolha, ou faça um mutirãozinho já na sua rua, pegue os remédios das suas amigas vencidas, que não estão mais em uso, que não podem ser descartados em pia, em vaso sanitário. Tem que ser um descarte correto para que não contamine o nosso lençol freado, tá bom? Iniciativa importantíssima e aqui representando todos aqueles que neste sábado estarão mobilizados para essa ação que acontece em todo o território nacional e também aqui na cidade de Juína.